E aí pessoal, eu me chamo Fernando e nos últimos vídeos eu mostrei para você as cultivares mais modernas de cupuaçu que a Embrapa lançou, que é o chamado Cupuaçu Kit 5.0. Se você não viu, vai aqui nesse vídeo e assista. Essas cultivares foram lançadas em 2019, porém, teve uma cultivar que hoje já é muito famosa, já é muito utilizada em várias pomares de cupuaçu, que é a BRS Carimbó, que foi lançada em 2012 e continua sendo muito interessante para você cultivar em seus pomares. Por isso hoje eu quero falar para você sobre essa cultivar, quais são as suas características e como é que ela foi desenvolvida. Vou explicar tudo isso hoje nesse vídeo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aqui no canal. Se o conteúdo aqui do nosso canal te ajuda a ter um melhor plantio, eu peço que você agradeça se inscrevendo aqui no canal. Realmente nos ajuda bastante e eu ficarei muito grato. Gostaria de lembrar você também de que você pode consultar a lista das mudas que o Viveiro para Mudas produz por meio desse WhatsApp. Vai lá, fale conosco e solicite a lista das mudas atualmente disponíveis, inclusive a de cupuaçu BRS Carimbó, que é aquela que nós iremos conversar hoje. O cultivo do cupuaçu começou a crescer muito aqui no Pará lá na década de 70. Isso porque nessa época estava acontecendo uma doença muito importante em uma outra cultura gigante aqui na nossa região, que é a pimenta do reino. Nessa época, aconteceu uma pandemia, nós podemos dizer assim, chamada de fusariose, que é uma doença que já dizimou milhões de pés de pimenta do reino desde então. E logo essa cultura, a pimenta do reino, foi substituída pela cultura do cupuaçu. E o que é interessante, à medida que ela foi aumentando o número de plantios, o número de cupuaçuzeiros cultivados também começou a surgir doenças de grande importância. Nesse caso do cupuaçu, surgiu a tal vassoura de bruxa, que até hoje prejudica e muito os pomares, aonde não estão sendo utilizados as variedades mais resistentes e também onde não se emprega o manejo adequado de controle dessa doença. Logo, a resistência à doença vassoura de bruxa era uma demanda muito grande por parte dos produtores. E a Embrapa, para atender a essa demanda, começou então a selecionar variedades que eram resistentes à vassoura de bruxa. E claro, que também tivessem uma alta produção de frutos, sementes e de polpa. E com esses requisitos é que se originou a chamada BRS carimbó, que é uma cultivar com alta resistência à vassoura de bruxa, com uma boa produtividade de frutos, bom rendimento de polpa e bom rendimento também de sementes. Agora é interessante um detalhe. Apesar de eu estar me referindo a BRS carimbó como se fosse apenas um único cupuaçozeiro, uma única genética, uma única planta com características bem definidas, na realidade, o cupuaço BRS carimbó é um conjunto de 16 variedades, vamos dizer assim, 16 cupuaçozeiros que compõem a cultivar BRS carimbó. Cada uma delas, cada uma dessas 16 variações dentro dessa cultivar, vai ter um grau de resistência à vassoura de bruxa, vai ter uma taxa de produção de frutos, rendimento de polpa e produção de sementes. Então, nesse caso, não estou falando apenas de uma única característica genética, uniforme para todas aquelas árvores que compõem o cupuaço BRS carimbó. Não, na verdade, são 16 o número de plantas que compõem essa cultivar. Esse detalhe é fundamental. Por quê? Essa foi uma estratégia adotada pela Embrapa para que produtores consigam ter uma resistência a doenças a longo prazo. No caso, uma resistência a doenças à vassoura de bruxa a longo prazo. Isso por quê? A vassoura de bruxa é causada por um fungo. E esse fungo, assim como outros seres vivos, se adapta ao decorrer do tempo. E ele pode muito bem, com o passar dos anos, vencer a resistência de uma cultivar que tem apenas uma única característica genética, uma única genética voltada para resistir a essa doença. Por conta disso, quando você tem, no caso da BRS carimbó, 16 tipos de cupuaçozeiros que compõem essa cultivar, você tem 16 graus de resistência a essa doença. Então, na prática, o que pode acontecer é o seguinte. Todas as 16, em um primeiro momento, podem ser resistentes à vassoura de bruxa. E o pomar, então, fica isento dessa doença. Com o passar dos anos, pode ser que a vassoura de bruxa se adapte, esse fungo se adapte a essa resistência e acabe sobrepujando ela. E aí, algumas plantas acabam sendo afetadas. Porém, como nós temos 16 árvores, 16 genéticas diferentes que compõem essa cultivar, nós teremos algumas plantas infectadas, algumas plantas não infectadas, algumas plantas que foram infectadas, mas tiveram uma queda brusca na sua produção, e outras que tiveram infecção, mas não foram tão prejudicadas assim, porque ainda apresentam um bom grau de resistência. Esse pomar, com variação muito grande de genéticas que compõem o cupuaço berra e esse carimbó, ele é muito mais viável a longo prazo do que, por exemplo, um pomar, que é formado apenas por mudas que foram clonadas entre si. Por exemplo, se eu tenho um pomar onde todas as árvores de cupuaçu são clones uma das outras, quer dizer que todas elas apresentam o mesmo grau de resistência à vassana de bruxa, as mesmas ferramentas de resistência. Se o fungo continua evoluindo, continua se adaptando, pode chegar o momento em que ele consegue furar essa barreira que esse pomar tem de resistência, e aí todas as árvores que ocupam esse pomar estarão suscetíveis a esse ataque, estarão suscetíveis a essa doença da mesma forma. Então, se uma planta é prejudicada fortemente por a doença vassana de bruxa, todas as outras também serão, justamente porque todas elas são clones, todas elas têm a mesma característica genética e, consequentemente, a mesma resistência à doença vassana de bruxa. Então, essa estratégia da Embrapa realmente foi muito inteligente de utilizar várias variedades que compõem se a cultivar e, assim, conseguir ter graus diferentes de resistência à vassana de bruxa. Essa estratégia também impacta na forma como nós iremos multiplicar o cupuaçu carimbó. Ou seja, diferente do cupuaçu sem semente, que aqui no Promudas nós fazemos por meio de enxertia, para poder preservarmos a característica genética daquela planta original em todas as muras que serão formadas, no cupuaçu carimbó, como nós queremos preservar 16 variedades diferentes dentro da mesma cultivar, o que nós devemos fazer é utilizarmos sementes das matrizes apropriadas. E, por conta disso, a gente, aqui no Promudas, não multiplica por meio de enxertia ou outra técnica de clonagem. Na verdade, nós utilizamos sementes para poder multiplicarmos as muras de cupuaçu berra e carimbó, justamente para podermos manter essa variação genética tão importante para um pomar de cupuaçu quando queremos garantir não apenas boa produtividade, boa produção de polpa e frutos, mas também uma boa resistência a doenças, no caso, a vassoura de bruxa, por um longo tempo. Agora, vamos abordar o aspecto produção de frutos, que é uma parte interessante para você saber. No caso do cupuaçu berra e carimbó, nós temos uma cultivar que tem a capacidade de produzir 18 frutos por pé por ano, ou seja, uma produtividade de frutos relativamente alta se comparado a outras variedades. Por exemplo, o cupuaçu, naturalmente, ele produz, em média, 12 frutos por pé por ano, ou seja, um cupuaçu que não teve uma seleção voltada para a produção de frutos. E também tem uma produção de frutos maior do que as cultivadas que foram lançadas anteriormente, lá em 2002, que tinham, em média, uma produtividade de 14 frutos por pé por ano. Então, a BS Carimbó, ela vence os cupuaçuzeiros normais, vamos dizer assim, e também as cultivadas anteriormente lançadas em relação ao número de frutas por pé por ano. Em relação à produção de polpa do cupuaçu, também temos aqui um resultado interessante no cupuaçu Carimbó. Isso por quê? Para cada quilo de polpa produzido, é necessário 1,7 frutos de cupuaçu para ter esse rendimento. Isso quer dizer que, em média, um cupuaçuzeiro, ele vai render 38% em média de polpa. Isso dá um total de produção de 4,4 toneladas de polpa de cupuaçu por hectare, ou seja, por um plantio que ocupa um espaço de um hectare. Além da produtividade de frutos ser alta e além também do bom rendimento de polpa, no caso do cupuaçu também é interessante que a produção de sementes também seja grande. Isso por quê? As sementes do cupuaçu são utilizadas na indústria cosmética, por exemplo, quando extrair o seu óleo. É muito utilizado realmente na produção de centenas, talvez milhares de produtos na indústria cosmética, medicinal, então as sementes são fundamentais. Além disso, também tem o famoso cupulate. Talvez não tão famoso assim quanto o chocolate que vem do cacau, mas parece que realmente é um produto interessante que ainda não ganhou o seu devido espaço no mercado. Eu particularmente nunca experimentei, mas no dia que experimentar mostro para vocês. Parece que realmente é bem gostoso. Então por conta disso é interessante que o cupuaçu BRS Carimbó apresente essa boa rentabilidade na produção de sementes. Então essa é a cultivar BRS Carimbó que foi lançada em 2012 pela Embrapa e até hoje é muito utilizada nos pomados de cupuaçu pois apresenta como você viu bons resultados para o produtor. Aqui nesse vídeo eu falo para você sobre o cupuaçu Kit 5.0 que são as cultivadas mais modernas lançadas pela Embrapa em 2019. Vai lá e assiste porque realmente vale muito a pena você conhecer essa tecnologia. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.